Calma, gente Você gosta de cara que estuda, trabalha e quer crescer na vida? Eu só gosto de cara assim, querido Só assim, não me vem com... Deixa eu ficar queco na vida Mas o que me chama a atenção é o esforço do cara Não, você viu? Esse cara tá me desrespeitando já Tô passando mal com esse comentário também, manda Mais respeito e não, eu vou bloquear todos vocês, entendeu? Faz pergunta produtiva Lága de ser louco Tá respeitando bonitinho? Não, vocês viram? Tem cada cara nesse link, tá? Mieta e maqueria Oi, tudo bem? Mie, mie Gente, fala uma música pra mim colocar Porque eu não sei Qual que eu coloco? Eu esqueci tudo as músicas que vocês falaram lá em cima Mostra a tattoo Eu tenho esse leão aqui, ó Ele é bem bonito Tenho essa mandala aqui Então, eu vou fazer o que eu coloco aqui E eu vou fazer o que eu coloco aqui